Oi, oi, oi pessoal! Cheguei de Cuba essa madrugada, vocês sabem que eu fiquei 10 dias lá como jurada do prêmio Casa das Américas, foi uma experiência incrível, cheguei acompanhando com muita atenção a grande vitória dos trabalhadores e trabalhadoras que encheram a Câmara de Vereadores, fazendo com que a Câmara não alcançasse quórum nessa manhã e não votasse o pacote do prefeito Marquesan. O transporte público é um tema muito sério para ser discutido em apenas dois dias, como quer o prefeito de Porto Alegre. Mas o motivo desse vídeo é que eu compartilho as minhas leituras com vocês, tenho feito isso, tenho adorado, e no voo de volta eu reli, depois de 20 anos, o segundo sexo da Simone de Beauvoir, o primeiro volume, né? Uma edição lindíssima da Nova Fronteira, que conta com textos da Miriam Goldberg, da Marcia Tiburi, da Djamila, uma edição que vale a pena, né? Ela, para colecionador da Beauvoir, para estudioso da obra dessa grande filósofa, mas é um livro que todos aqueles que querem entender o feminismo precisam ler.